O Ministério Burundês da Saúde publicou o anúncio que o país está a fazer face a uma epidemia de paludismo, tendo sido registado até o momento 1,8 milhões de casos e 700 óbitos desde o início do ano, noticiou a agência France Presse. Apoiando-se num relatório da Organização Mundial da Saúde, a ministra burundesa da Saúde, Josiane Nijimbiri, confirmou no dia 13 de março a epidemia de paludismo. Segundo a OMS, 1,8 milhões de casos foram recenseados de 1 de janeiro a 10 de março, o que representa um aumento de 17% em relação ao mesmo período do ano, explicou a ministra. Em Pretória, os governos da África do Sul e da Nigéria anunciaram no dia 13 a criação de uma plataforma de diálogo destinada a evitar a repetição de ataques anti-imigrantes que recentemente agitaram vários bairros de Pretória e Joanesburgo. Para efeito, a ministra sul-africana das Relações Exteriores, Maitan Kouana Mashibane, reuniu-se com seu homólogo nigeriano Geoffrey Oneyama, em Pretória, para aliviar a tensão. Este centro de alerta nos permitirá manter-se mutuamente a par dos problemas e evitar uma possível violência, anunciou Kouana Mashibane. A Organização das Nações Unidas acusa a Força Aérea Síria de crime de guerra por bombardear no final de 2016 uma fonte de água em Damasco. A afirmação foi feita no dia 14 de março pela Comissão Investigadora das Nações Unidas para a Síria, que desmentiu que tenha sido contaminada pela oposição, noticiou a agência France Press. Na Colômbia, o Senado aprovou no dia 13 de março a Reforma Constitucional que cria o Sistema Integral de Verdade, Justiça e Reparação, fruto do Acordo de Paz firmado em novembro de 2016 entre o Governo e a Guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia para superar meio século do conflito armado. A Planária do Senado aprova no último debate a Jurisdição Especial para a Paz, que é a coluna vertebral do Acordo de Paz, informou no Twitter o Ministro do Interior, João Fernando Cristo, presente no Congresso no momento da votação. A reforma foi aprovada por 60 votos contra 2.